O estádio Lindolfo Monteiro ficou pequeno para os 1.300 estudantes e 200 professores que participam da edição 2014 da etapa Nordeste dos Jogos dos Institutos Federais que acontecem pela primeira vez em Teresina. Esses jogos é uma etapa Nordeste dos Jogos dos Institutos Federais. Daqui vai sair o representante do Nordeste para participar da etapa nacional que vai acontecer agora em setembro lá em Rio Grande do Norte. Na abertura dos Jogos, homenagem ao anfitrião, Instituto Federal de Educação do Piauí e as 11 delegações participantes. Nós esperamos que a abertura seja uma surpresa, que os estados não esperam o que vai acontecer aqui. A gente espera que eles não tenham sabido antes. Porque onde a gente vai sempre tem a mesma coisa de abertura de jogos. A gente queria dar uma quebrada nisso, nessa programação de abertura de jogos. Com 11 modalidades, os vencedores da etapa Nordeste seguem para a competição nacional que ocorre em setembro no Rio Grande do Norte. Esse é o desejo de Luiz Felipe, que veio da Paraíba e afirma que está confiante na competição devido à reformulação da equipe. Acredito sim, porque a nossa profissão é um cara muito dedicado, treinou o time praticamente o ano todo. A gente vai chegar bem e vai, com certeza, retornar nessa competição. Um dos destaques da delegação do Piauí, Gisele Pereira garante que a equipe de futsal vai buscar o título e destaca que jogar em casa e com apoio do público é fundamental. Lógico que a responsabilidade é maior, né? Que a gente tem a obrigação de ganhar dentro de casa, mas o apoio da torcida vale a pena. Lógico que a gente tem que ganhar dentro de casa.